Eu estou muito satisfeita por ter participado deste evento na data de hoje sobre um tema tão importante quanto os agrotóxicos, os efeitos dos agrotóxicos na saúde humana, como as empresas que lucram com a venda dos agrotóxicos, tanto as que fabricam como as que comercializam, elas atuam de modo a flexibilizar a nossa legislação e por isso que nós temos aí uma proposta legislativa muito perversa que vem a trazer graves riscos ao Brasil no que diz respeito a esse tema, traz uma flexibilização enorme para a legislação, mas principalmente o que me chamou atenção aqui e que eu gostaria de destacar é o interesse dos professores de diferentes universidades, de diferentes estados mostrando não só interesse, mas também vontade de participar dessa luta, que é uma luta bastante difícil de ser feita porque afinal de contas nós estamos falando com as indústrias mais poderosas do planeta, são transnacionais que praticamente detêm o monopólio da fabricação e da comercialização dos agrotóxicos e que também lucram depois com a venda de remédios, como por exemplo a baia, vende o veneno, adoece a população e depois vende o remédio que supostamente estaria beneficiando a saúde dessas pessoas. Então, esse evento é uma coisa, um evento de grande importância, porque a infestação da natureza no Brasil e o prejuízo que os agrotóxicos trazem para o povo são uma catástrofe. Você sabe que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E hoje a gente sabe que muitos agrotóxicos são realmente cancerígenos. Por exemplo, o glifosato que é usado no mundo inteiro, na Suíça, que é a minha origem, tem um limite onde ele é permitido. Aqui, esse limite no Brasil não é o dobro, não é 10 meses mais, é 4 mil vezes mais. Mas, imagine o prejuízo para o povo e para a natureza. É assim, para mim a apresentação foi muito significativa, né, para proteger a natureza, que os agrotóxicos só destroem a natureza. Então, assim a gente pode cuidar mais, a gente pode incentivar mais pessoas a cuidarem da natureza. A gente precisa conversar muito a respeito deste tema, falar das iniciativas legislativas que são perversas, mas, por outro lado, também trazer esperança de que se nós conseguimos nos unir, nós podemos sim aprovar legislações municipais e estaduais que sejam mais benéficas à saúde e ao meio ambiente. de certa forma, paralisar toda essa nocividade que hoje a gente tem com a venda dos agrotóxicos. O Paraná é o segundo maior consumidor do país, o Brasil o maior consumidor mundial. E por que que isso acontece? E por que que nós deixamos que isso acontecesse? E o que nós podemos fazer agora para barrar esse problema e diminuir, pelo menos, diminuir a quantidade de agrotóxicos, diminuir os impactos na saúde e fazer com que a agricultura familiar passe a produzir produtos agroecológicos, como já faz o MST, por exemplo. Incentivar a produção de alimentos agroecológicos e que são saudáveis para quem consome e para quem planta. Bom, é fundamental que o Andes, o Sindicato dos Professores, realize seminários que discutam o impacto dos agrotóxicos, especialmente os direitos humanos, econômicos, sociais, ambientais, né? E também como a universidade pública, especialmente, pode se comprometer no avanço tanto dos estudos, dos impactos que causam esse tipo de substância, de princípios ativos, de agrotóxicos combinados, mas também no avanço de estudos e políticas da universidade, tanto de extensão e pesquisa, para incentivo da agroecologia e propostas de transição de políticas públicas que fortaleçam as comunidades locais, as comunidades tradicionais, pequenos agricultores, camponeses, né? Que é fundamental a aliança da universidade com os movimentos sociais e os movimentos sociais do campo, né? Que são as comunidades principais afetadas com esse tipo de utilização intensiva de agrotóxicos no país. Vivenciamos nesse seminário nacional sobre as questões de política agrária, urbana e ambiental, um acúmulo importante das questões centrais que o Sindicato Nacional pode e deve contribuir para que essas questões aqui aprofundadas, elas repercutam tanto para dentro da academia, para que seja motivo de aprofundamento do interesse da pesquisa e da extensão universitária realizada no âmbito das instituições de ensino superior e também para que melhoremos uma aproximação de qualidade superior às boas relações do Sindicato Nacional, passando pela academia e pelos movimentos sociais organizados de nosso país, né? Que se desenvolve no âmbito de cada um dos estados da federação. Portanto, é a melhor das impressões aqui vivenciada e saímos daqui com atualização da pauta no que tange aos principais desafios, né? Que o Sindicato, como o nosso, antes tem que dar conta para que a gente melhore e faça de melhor forma o enfrentamento dessa questão agrária e ambiental com foco nos impactos que os agrotóxicos, né? Que envenena e que mata, provoca na saúde humana e no meio ambiente. Portanto, a melhor das impressões aqui que nós escolhemos e vivenciamos nesse dia com a apresentação de professores e professoras do Brasil inteiro aqui, centrado nessa organização que o Andes e a PuffPR conseguiram realizar nesse período aqui na universidade. Obrigado. Obrigado.